O vídeo mais completo sobre corretoras e valores que existe na internet brasileira. Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você precisa usar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas, inclusive durante as maiores crises e mesmo que nunca tenha investido na vida antes. Um método simples e que dá resultado. E o tema da nossa live de hoje é tudo sobre corretoras de valores. Aula prática de implementação. Nessa aula aqui, neste vídeo, você vai aprender tudo o que você nunca viu sobre corretores em nenhum vídeo na internet. O vídeo mais completo sobre corretoras que existe. Pode acreditar no que eu estou te falando. Eu vou te mostrar tudo sobre as corretoras, o que é nível de segurança, mecanismos de garantia e de proteção dos investidores, quais valem a pena, questão de taxas, quais são as que têm as menores taxas, quais que eu uso, tudo isso e mais. Como abrir uma conta na prática em uma corretora e quais botões eu aperto para fazer o meu investimento diretamente da tela do meu computador. Tudo prático. Isso é o que você vai ver nesse vídeo de hoje. Quando a gente pensa em investir, a forma mais tradicional, a forma mais trivial da gente fazer isso é o que? Por onde que a gente começa? A gente começa a investir pelo banco. Exatamente. A gente começa a fazer nosso investimento pelo banco. Só que, na verdade, quando a gente investe pelo banco, a gente não investe pelo banco. O que é isso, Vinícius? Você está maluco? Não. Estou falando sério. Quando você investe pelo banco, você não está investindo pelo banco. Na verdade, você está investindo pela corretora do banco. Porque o fato é que a gente, quando está investindo, quando não está com dinheiro lá parado na poupança, por exemplo, quando está investindo, a gente está investindo por meio de uma corretora. E aí existem corretoras de valores dos bancos e as corretoras de valores independentes. Isso sim. Mas quando você investe por meio do banco, na verdade, você está investindo por uma outra empresa ligada ao banco, que é a corretora de valores do banco. Só queria te explicar que você já investe por meio de uma corretora. Então, talvez você tenha uma barreira mental. Poxa, a corretora é... Será que é arriscado? Será que não? Você já investe se o teu dinheiro está lá no banco, por meio de uma corretora. Agora, eu vou te mostrar uma possibilidade, um local que vai intermediar seus investimentos, que é muito melhor para você. Que são as corretoras e valores independentes. Vinícius, me explica. Qual é a diferença das corretoras dos bancos, das corretoras e valores independentes? Explico. Vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina que tem um certo dia, é um domingo, e você está a fim de fazer um churrasco. E aí, nesse meu exemplo, você não pode ser vegetariano nem vegano, tá? Você quer fazer um churrasco. E aí, o que acontece? Onde que você vai? Ah, eu vou no açougue, vou comprar carne. Beleza, você pode ir no açougue e comprar carne. Agora, se ao mesmo tempo que você quiser fazer um churrasco, você precisa lavar roupa. Você precisa comprar sabor em pó. Adianta você ir no açougue? Não, você vai ter que ir no mercado. Porque você precisa comprar duas coisas diferentes. Entende? Então, você vai ter que ir no supermercado porque tem mais opções lá. Exatamente isso é banco e corretora. O que é um banco? Um banco, uma corretora de banco? Nada mais é do que um açougue. Lá no açougue, o que você vai encontrar? Carne e adereços para churrasco, adereços para carne, ou temperos, etc e tal. Agora, você vai encontrar sabão em pó lá? Não vai. No banco, é a mesma coisa. Você vai encontrar o quê? Produtos bancários, produtos de investimentos do próprio banco. E só. Você está limitado nesse cenário, tá? Agora, quando você investe por meio de uma corretora, aí você está indo no supermercado. Porque aí você tem uma disponibilidade, uma variedade de investimentos muito grande. Então, você tem poder de escolha, poder de opção. Você pode escolher, poxa, frente a tudo que existe aqui, o que eu vou querer levar para casa? O que eu vou querer pegar? Basicamente, essa é a diferença. Por exemplo, uma corretora de valores, ela oferece vários tipos de investimento diferentes. Se a gente for pensar num universo de investimentos que o investidor sempre em alta nem faz, em nenhuma hipótese. Por exemplo, investir em CDB, LCI, LCA, o que talvez você já tenha ouvido falar lá no banco, Poxa, se eu estou investindo por meio de uma corretora, eu vou ter esses investimentos de 10 bancos diferentes. De 15, de 20, de 30 bancos diferentes. Para eu escolher. Se eu estou investindo por meio de corretora do banco, é só do banco. É só do banco. Tem algumas corretoras de banco que nem proporcionam de forma direta o investimento em ações, o investimento em tesouro direto, em títulos públicos. Por quê? É desvantagem para o banco. Algumas oferecem sim? Oferecem. Está lá disponível na plataforma. Mas outras não. Por quê? Porque elas querem te mostrar os produtos do banco, porque é assim que funciona o banco. E esse é o modelo de trabalho do banco. Eu não quero dizer assim, o banco é culpado, o banco é malvado, não. Sempre é a gente que tem a responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida. Não tem espaço para vitimismo aqui, não. Se é, poxa, estou pé da vida com algo, eu vou mudar esse algo e eu vou fazer a diferença. E ponto final, tá? Mas o que acontece? Existe uma diversidade muito grande de investimentos na corretora que não existe no banco. Além dessa diferença, poxa, Vinícius, você afirmou que corretoras de valores independentes são melhores que corretoras de banco. Me explica mais sobre isso. Quais são as vantagens? Vamos lá. Quais as vantagens das corretoras independentes? Primeira coisa, diversidade de investimentos, que eu acabei de te explicar, tá? Para um investidor sempre em alta, o que é que vai ser interessante nesse quesito de diversidade? Já que eu te falei que, por exemplo, CDB, LCI, LCA, um investidor sempre em alta nunca investe. Basicamente, fundos de investimento, tá? Mas fundos de investimento selecionados a dedo e somente fundos passivos. Como assim? O investidor sempre em alta, a depender da situação, ele pode investir em um fundo de investimento passivo, que acompanha um determinado indicador. O investidor sempre em alta nunca investe em um fundo de investimento que tenta superar um determinado indicador. Porque é muito mais fácil, muito mais rentável a gente investir por conta própria para conseguir superar alguns indicadores. Agora, se eu quero acompanhar algum indicador, por exemplo, se eu quero acompanhar a valorização do dólar, se eu quero acompanhar a valorização do ouro, eu posso investir por meio de fundos com baixíssimas taxas de administração. E aí pode fazer sentido para mim investir em fundos. Então, nesse quesito, em que se encaixa 0,01% dos fundos de investimento que existem no mercado financeiro do Brasil, aí as corretoras estão na frente no quesito diversidade. Um outro quesito, tá? Taxas menores. Taxas menores. As corretoras de valores independentes sempre cobram taxas menores do que as taxas cobradas pelas corretoras dos bancos. Tá? Sempre, sempre. Tanto que existem corretoras de valores independentes que têm absolutamente taxa 0. 0. Não existe cobrança de taxa para investimento. Vou te dar alguns exemplos. Eu peço que tu pegue agora papel e caneta, papel e caneta, e anote o nome dessas corretoras. Vinícius, você tá me indicando corretoras para eu abrir conta? Não, não tô te indicando corretoras. Vinícius, você tem algum tipo de parceria com alguma corretora? Não. Nem com uma corretora, nem com qualquer outra empresa. Eu sou 100% dependente e prezo muito por isso. Você não vai me ver fazendo parceria com nenhuma instituição financeira. Jamais. Por quê? Poxa, Vinícius, você tá falando que quem tem alguma aliança com alguma instituição vai estar mentindo porque tem que satisfazer as vontades da instituição? Não, não tô afirmando isso. Agora, eu sei que se eu tiver relação com alguém, os meus alunos, eles vão ficar com uma pulga atrás da orelha. Será que o Vinícius tá me falando isso porque realmente é? Ou porque talvez possa existir alguma influência por causa de um patrocínio? Eu não quero correr esse risco. Então, o meu compromisso é com quem tá comprometido consigo, certo? E só com mais nenhuma instituição. Eu sou totalmente 100% dependente e prezo muito por isso. Mas pega o papel e a caneta, ó. Três corretoras que hoje, nesse exato momento, têm custo zero para todos os investimentos. Corretora, anota aí. Corretora Clear, corretora Rico e a corretora do Banco Inter. Não, não. Para aí, Vinícius. Você falou agora que a corretora de banco cobrava mais taxas? Sim, mas o Banco Inter é um banco digital. Eu tô falando, tô me referindo inicialmente às corretoras de bancos tradicionais. Então, essas três corretoras são taxa zero para tudo. Para tudo, absolutamente tudo. Então, não preciso ter nenhuma preocupação que não vai ser cobrada nenhuma taxa minha ali. Pode ser cobrada alguma taxa, por exemplo, se eu for investir no Tesouro Direto. Aí tem uma taxinha lá que a Bolsa de Valores cobra, mas aí cobra todas as corretoras, não tem o que fazer. Agora, taxa da corretora não cobra absolutamente nenhuma, tá? Só que, vou até te provar isso. Vou te mostrar aqui com a tela do meu computador para você conseguir perceber. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui, olha só. Aqui eu tô no site da corretora Clear. Aqui eu quero te mostrar todas as corretoras. Se você ouviu falar sobre alguma corretora, quer pesquisar, é só você jogar no Google. Custos, custos operacionais e o nome da corretora. Aí você consegue entrar no site da corretora e ver. Então, o que a gente consegue perceber? Aqui é o site da Clear, ó. E aí, eu entrei nessa aba de custos. Ela sempre tem essa aba aqui, ó. E aí eu consigo ver, ó. Poxa, taxa de corretagem. O que que é isso? Taxa de corretagem para swing trade. Meu Deus, Vinícius. O que que é esse negócio aqui? Swing trade nada mais é. Existe o day trade e o swing trade. O que que é day trade e swing trade? Day trade é quando eu compro e vendo ações no mesmo dia. Pessoas que fazem isso, 99,9% delas perdem dinheiro na bolsa, tá? Então, a gente não faz isso, obviamente. Swing trade, basicamente, é um nome para quem compra uma ação e aí vende depois de algumas semanas, depois de algum certo prazo, depois de algum tempo, que não é no mesmo dia, tá? Só que a clear, ela tem uma aba própria que ela só separa em day trade ou swing trade. Mas também, aí tem outras categorizações. Position trade, eu fico posicionado em uma ação, compro uma ação e mantenho ela por um bom tempo. Buy and hold, que basicamente é uma forma de eu investir. Eu vou lá e compro e praticamente nunca vou vender aquela ação. Então, na verdade, o investidor sempre alto, ele não fica se colocando em caixinhas, ele pensa fora da caixa. Então, ele investe quando vale a pena e sai quando não vale mais a pena. Ponto final, simples assim. Eu não preciso estar me encaixando numa caixinha para dizer, eu sou, levantar uma bandeirinha. Ninguém aqui precisa fazer isso. Mas o fato é que é por meio dessa aba que a gente investe. Então, a corretagem é absolutamente zero. Agora, se eu não fizer, essa taxa de corretagem é zero. Agora, se eu pedir, for lá ligar para a corretora, compra para mim a ação tal. Se eu for lá e mandar no chat da corretora, eu quero comprar tantas ações de tal empresa. Aí, eles cobram essa taxa de 40 reais. É isso aí. O que é taxa de corretagem, Vinícius? Taxa de corretagem nada mais é que uma taxa que é cobrada de todos os investidores, ou é zerada, nesse caso é zerada, a cada ordem de compra ou venda de ações que ele fizer. Nesse caso, porque eu estou mostrando aqui das ações, tá? Nesse caso, poxa, defini que eu ia comprar 10 ações diferentes. Eu quero comprar as ações do Banco Itaú, do Banco Santander, da Petrobras, da Vale, da Renner, da M. Dias Branco, vários. Aí, eu vou pagar o quê? Por cada ordem de compra ou venda, eu vou pagar uma certa taxa, que se chama taxa de corretagem. Nesse caso aqui, é taxa zero, absolutamente zero. Agora, vamos dar uma olhada aqui em outra corretora, na corretora XP, a XP Investimentos. Ó, a XP Investimentos, ela cobra uma taxa de corretagem de 4,90. De 4,90, tá? Vamos dar uma olhada no Banco Itaú. Banco Itaú cobra quanto? A corretora do Banco Itaú, 4,90 também. Mas olha que engraçado, todas essas corretoras são do mesmo conglomerado financeiro, porque a XP é dona da Clear, tá? E o Itaú comprou praticamente a metade da XP e levou junto a Clear. Então, eu estou com a mesma estrutura empresarial aqui, só que aqui eu consigo taxa zero e aqui não. Até melhorou muito, tá? Antigamente, essa taxa aqui, há pouco tempo, era 18,90. E aqui era 10,90, se não me falo a memória. A XP chegou a ser mais do que o Itaú, só que o Itaú ainda tinha um percentual. Era 10,90 mais 0,3% do valor investido, o que dava um valor, inclusive, maior. Com o tempo, por causa da pressão, várias corretoras, essas taxas foram caindo. Mas se eu investir, por exemplo, pela Clear, se eu investir, por exemplo, pela corretora do Banco Inter, se eu investir, por exemplo, pela corretora Rico, que é uma outra corretora que também é da XP, e a XP é uma parte do Banco Itaú, eu vou estar com taxa zero, tá? Então, tanto faz. Vinícius, por que você está mostrando aí a Clear e não está mostrando a do Banco Inter e a da Rico? Basicamente, porque eu invisto pela Clear em ações, fundos imobiliários e títulos públicos. Tá, Vinícius, você falou sobre taxa de corretagem para ações e para fundos imobiliários. é taxa zero, tanto na Rico quanto na Clear, é tudo taxa zero. Tá, a maioria das corretoras hoje é taxa zero, tá? Deixa eu até dar uma olhada no Itaú aqui. Itaú também é taxa zero, olha só, um banco com taxa zero, show. Então, fundos imobiliários está taxa zero em quase tudo. Títulos públicos também é taxa zero. Quase todas as corretoras é taxa zero, tá? Deixa eu dar uma olhada, inclusive no Banco Itaú é taxa zero, tá? E aí, a depender da forma como eu invisto em dólar, como eu invisto em ouro, essa é a carteira completa, magara, carteira de investimentos de longo prazo, um investidor sempre em alta, aí cada veículo vai ter uma taxinha, mas existem taxinhas de 0,1% ao ano se eu fizer boas escolhas, tá? Só queria te mostrar isso aqui na prática para você já conseguir pincelar e pegar o nome de grandes instituições que cobram baixíssimas taxas. A Clear e a Rico são uma das maiores corretoras, algumas das maiores corretoras do país. A corretora do Banco Inter também, o Banco Inter é um banco que cresce pra caramba, XP Investimentos é a maior corretora do país hoje, então, se você for investir por meio de corretoras, que basicamente é o que o investidor da série A faz, ele não se contenta com o resto, ele não pega só, por exemplo, alguma limitação de investimentos, ele quer o melhor, investe por meio de uma corretora independente. Então, o ideal é que você invista por meio de uma corretora maior, porque tem uma assessoria melhor, aqui está um outro ponto-chave, vantagem dos corretores independentes. Elas nasceram para ser uma solução frente aos bancos, porque o banco é concentrado em vários tipos de serviços, em investimentos, em empréstimo, em consórcio, capitalização, etc, etc, etc e tal. Uma corretora nasceu com o único objetivo, investimento. Então, tem um atendimento melhor, geralmente, geralmente tem uma plataforma melhor, um site melhor, mais amigável, mais fácil da gente se encontrar. Então, geralmente, investir por meio da corretora é inclusive mais simples, mais fácil. Só que muita atenção, primeiro, qualquer uma dessas corretoras serve, porque eu não sou patrocinado por ninguém. Então, eu só estou te dizendo, eu uso a Clear para esses investimentos, e para investir em fundos, eu uso o BTG Pactual Digital, que, na minha visão, lá tem os melhores fundos de investimento com base nos meus objetivos, tá? Só que, não fica feliz, assim, empolgado, nossa, a corretora veio salvar a gente do banco. Não, ninguém veio salvar, ninguém deu nada. Absolutamente nada. O que acontece? A corretora surgiu como uma opção melhor, com mais atendimento, com uma forma de negócio melhor do que o banco, tá? Agora, com o passar do tempo, a corretora se transformou em um banco. Como assim? O que eu quero te dizer com isso? Tenha cuidado com as recomendações que você recebe na corretora, porque existe algo que é autorizado, regulamentado, está na lei e está certinho, não tem nenhum problema isso acontecer, mas acontece. As corretoras, elas têm profissionais que trabalham nas corretoras, que fazem o seu trabalho de forma honesta, digna, tá? Que eles vendem produtos de investimento, igual acontece no banco. Eles vendem produtos, eles vendem fundos, eles vendem COE, eles vendem previdências, eles vendem investimentos, e eles ganham uma comissão, um rebate, um fio, uma taxa por trás, que não fica clara para os investidores, não é exibida essa taxa que eles recebem, mas isso acontece e é regulamentado por lei, é autorizado. Então, muitas vezes, isso vai depender de profissional para profissional, tá? Mas muitas vezes, na corretora, algum assessor vai te recomendar algum investimento, e se você não tem domínio e conhecimento de que investimento é aquele, de se vale a pena investir ou não, do nível de risco que você está correndo, você pode estar investindo em algo, imagina, você pega lá um cara justamente que tem má fé, não má fé, né? Ele está pensando mais na família dele, na renda variável dele, no quanto ele vai receber de comissão na hora de te vender. Poxa, quem que ele vai privilegiar? A esposa e o filho dele? O assessor? O marido e a filha dela? Ela que é assessora? Ou você? Não sei, cada profissional é um, não quero julgar aqui também, tá? Só que, cuidado com as recomendações, nunca entra cegamente em nada por recomendação, você tem que ter domínio. Por quê? Quais são os fundos de investimento que pagam as maiores comissões, os maiores rebates, as maiores taxas? Justamente os fundos que têm menos venda, que têm menos gente investindo, certo? Por quê? Esses são os que mais precisam de dinheiro, então eles pagam mais taxa para mais pessoas entrar. E é justamente esses que remuneram melhor a empresa, a própria corretora e a pessoa que está vendendo lá o fundo. Então, cuidado, muito cuidado com qualquer recomendação de investimento. O ideal é que você saiba o que fazer e você tome as suas próprias decisões. Senão você, simplesmente, a sua vida vai ir na direção do acaso, porque não é você que está governando, é alguém que está tomando decisões por você. Depois não adianta reclamar nem se arrepender, porque não tem como voltar no tempo. Tá? Agora, sabendo disso, sabendo dessas vantagens, Vinícius, me diz o seguinte, é seguro investir por meio dessas corretoras independentes? Quando eu olho para os bancos, eu vejo aquelas instituições super grandes, eu sei que não vai quebrar, eu acho que não vai quebrar nunca, já quebrou 68 bancos em 2008 nos Estados Unidos, um dos maiores bancos do mundo, mas eu acho que não vai quebrar aqui no Brasil, porque aqui é muito grande, tudo bem. É seguro investir por meio de corretoras independentes? Eu te digo sim, é seguro. Por que cargas d'água é seguro? Porque a corretora nada mais é que uma ponte. Como assim a corretora é uma ponte? Exatamente. O que eu quero te dizer com isso? Basicamente, você está em uma margem do rio, existe um rio, e existe a outra margem do rio. Nessa outra margem do rio, estão os investimentos que você pode fazer. Quem é a corretora? Ela é uma ponte que faz você e os investimentos conseguirem se encontrar. Então, basicamente, você está em uma margem, existe um rio, e tem a outra margem do rio, você precisa da corretora para conseguir investir. Ela é a ponte que faz essa intermediação entre o investidor e o investimento. Então, você precisa dela. E aqui tem uma grande charada que poucas pessoas sabem. A corretora é um intermediário. Intermediário. Vinícius, o que acontece com o meu dinheiro se uma corretora quebrar? Eu investi por meio de uma corretora e ela quebrar. E ela falir. Não acontece nada se o seu dinheiro estiver investido. Porque quando o teu dinheiro está investido, ele não está na corretora. A corretora é só uma ponte, lembra? Por exemplo, quando você for investir em ações, você vai fazer o quê? Primeiro, vai abrir uma conta em uma corretora. A gente vai fazer isso aqui hoje. Abrir uma conta em uma corretora, aí vai ser aberta a minha conta lá, rastreado no meu CPF. Eu vou pegar e vou mandar dinheiro para a minha conta na corretora. Vai aparecer lá para mim o dinheiro na conta na corretora. Eu vou comprar investimentos. Eu vou investir em uma ação. A partir do momento que eu investir naquela ação, onde está o meu dinheiro? na corretora? Não. Meu dinheiro está lá na Bolsa de Valores, na B3, que é a nossa Bolsa de Valores. Não está mais na corretora. Se a corretora quebrar, não tem problema nenhum. O teu dinheiro está lá na Bolsa de Valores. O que você vai ter que fazer? Nesse caso, você vai ter que entrar em contato com uma nova corretora, qualquer nova corretora, e dizer, ó, o meu dinheiro estava na corretora, perdão, meus investimentos eram feitos pela corretora A. A corretora A quebrou, eu quero fazer a portabilidade dos meus investimentos da corretora A para a tua corretora, para a corretora B. Essa nova é que você abriu conta agora. Simples. É um processo gratuito que leva dois dias úteis para acontecer. Todos os investimentos que você tinha, que apareciam lá na corretora A que quebrou, vão aparecer na corretora B. Simples assim. Por quê? Porque a corretora é uma ponte. Não é o custodiante, não é lá que fica o seu dinheiro. Você sabia disso? Diz para mim. Você sabia disso? A corretora é somente uma ponte. Se você for lá e investiu em fundos imobiliários, se você for lá e investiu em títulos públicos, que é investimento em renda fixa, nem é na Bolsa. Onde é que fica o seu dinheiro? Na Bolsa. Porque tem uma parte lá da Bolsa que cuida do quê? Do que que cuida? Da parte de renda fixa. E aí o dinheiro fica lá na Bolsa. A parte de renda fixa é do governo federal, tá? É por isso que quando a gente investe no Tesouro Direto, a gente paga uma taxinha para a Bolsa, que é a taxa de custódia da Bolsa de Valores, da B3, que é 0,25% ao ano. Porque a Bolsa de Valores faz esse trabalho de custo de A. Exatamente. Então, você não tem risco nenhum se uma corretora quebrar. Mas, para não correr esse risco da Bolsa quebrar, da corretora quebrar, você investe nas maiores corretoras do país, que é muito provável que não vai ter problema. Só não fica inventando moda. Ah, tem a corretora do Zezinho e da Silva. Não. Pega uma das maiores corretoras do país que tem menos taxa, que tem uma boa usabilidade e pronto. Abre conta nessa corretora e usa essa corretora. Não precisa querer economizar o centavo do pão na corretora. Não tem necessidade. Até porque, quem sabe, você vai pegar uma corretora com um servidor ruim, com um servidor que não fica sempre no ar, você vai querer ir lá vender uma ação que você foi lá e investiu e o site vai cair, vai estar lento. Entende? Então, é só pegar uma das maiores dessas que são autorizadas pelo Banco Central a funcionar, dessas que eu comentei aqui que tem taxa zero. Tem outras opções, tá? De corretoras, não é só XP, corretora do Banco Inter, corretora Clear, corretora Rico, tem a corretora Easy Invest, só que aí entra as que cobram taxa, né? Corretora do Easy Invest, Easy Invest, tem a corretora do Banco BTG Pactual, que é a BTG Pactual Digital, tem a Pi Investimentos, que é a corretora Pi, que é do Banco Santander, mas é uma corretora independente, não é ligada ao banco. Tem várias outras, ora, uma corretora, tem várias outras corretoras grandes no país, tá? Então, eu só queria ter claro e ficar isso, tá? Onde que fica custodiado o dinheiro? Não é na corretora. Se a corretora quebrar, o que acontece? Nada. Agora, nada com o seu dinheiro que já está investido. E se você tiver dinheiro parado na sua conta na corretora, o que acontece? Esse dinheiro entra na massa falida da empresa e aí você vai perder e vai ter que recorrer via judicial. Por isso, você não pode dar bobeira, vai passar dinheiro para a corretora? Investe, já tem que saber onde é que vai investir, não vai passar dinheiro e ficar lá olhando, ah, vou deixar meu dinheiro parado aqui. Não. E aí, você transferiu, na hora que transferiu, essa transferência leva 10, 15 minutos para acontecer, transferiu, já vai lá e investe, para não correr nenhum tipo de risco de a corretora quebrar e você for lá e perder esse dinheiro, entrar na massa falida da empresa, tem que entrar com o processo judicial, aí vai ser uma encheção desse saco danada, tá? Só que, agora, talvez algumas pessoas pensem, ah, Vinícius, para aí, no caso dos bancos, investir pelo banco é mais seguro, tem o FGC, você já ouviu falar no FGC, no Fundo Garantidor de crédito. O FGC é uma instituição financeira que garante para os investidores que caso eles estejam investindo em um banco e um banco quebre, se ele tiver até 250 mil reais por CPF, o CPF dele por instituição financeira, a instituição financeira pode quebrar e ele vai ser ressarcido daquele valor. Ressarcido se o valor investido for até 250 mil e tem um limite que ele pode ser ressarcido em até um milhão a cada quatro anos. E aí, você pode pensar meu Deus, mas ali eu não corro risco nenhum, ali tem os 250 mil que eu estou garantido e na verdade se não está garantido, coisa nenhuma, coisa nenhuma. Se você já ouviu falar no FGC e fica tranquilo que o FGC, nossa, é muito bom, eu não conto nenhum segundo do meu tempo com o FGC e eu vou te explicar o porquê disso, tá? Seguinte, dá uma olhada no que eu vou te mostrar agora na tela nesse momento, ó. O FGC, ele nos garante, ele nos diz, que ele vai nos devolver o valor investido até 250 mil reais de investimento por instituição financeira. Então, eu investi 250 mil no banco A, no banco B, C e D, quebrou o banco. O que acontece? Tenho lá 250 mil naquele momento. Aquilo é ressarcido para mim. Essa é a promessa. Até o limite de um milhão a cada quatro anos, tá? Só que, olha só o seguinte, esse aqui, ó, é o relatório do primeiro semestre, o fim do primeiro semestre de 2020 do FGC, tá? Tô aqui, ó, no site do fgc.org.br, tá? Não saiu ainda o do segundo semestre de 2020. E, olha só o que diz aqui, ó, segundo o censo, ó, essa é a parte, volumes do sistema e cobertura do FGC. Isso que a gente quer ver, ó, segundo o censo mensal que considera as informações recebidas pelo FGC, das instituições associadas, dos bancos, os depósitos elegíveis à garantia, essa que eu comentei, 250 mil, totalizavam 2,9 trilhões em junho de 2020. Com essa limitação da garantia em até 250 mil reais, a cobertura do FGC alcançava, na mesma data, 1,5 trilhão. Então, tem 2,9 trilhões de reais investidos em todos esses investimentos assegurados pelo FGC, que são os investimentos nos bancos, tá? Poupança, dinheiro parado na conta corrente, CDB, LCI, LCA e outros investimentos bancários. E, desses 2,9 trilhões, por causa dessa cobertura de 250 mil reais por CPF, por instituição financeira, desses 2,9, 1,5 trilhão é o que realmente está garantido. O FGC, aqui, ele informa o quê? 1,5 trilhão está garantido que a gente dá cobertura para todo esse valor. Só que quando a gente vem aqui, vai para a página 8 desse relatório aqui, dá uma olhada no que está aparecendo aqui nesse canto. Qual é o valor das disponibilidades imediatas do FGC no encerramento do primeiro semestre de 2020? Quanto que, efetivamente, o FGC tem de dinheiro? 56 bilhões. Peraí, vamos voltar um pouquinho. Quanto que ele garante? 1,5 trilhão. Quanto que ele tem de dinheiro em caixa? 56,7 bilhões. Vamos fazer uma continha? Vou abrir a calculadora aqui, 56,7 bilhões divididos por 1,5 trilhão. Isso significa que o FGC tem 3,78% do total que ele garante. 3,78% do total que ele garante. Então, seria mais ou menos eu dizer para você assim, ó, se você entrar no negócio comigo, deixa eu ver, a última pessoa que falou aqui no nosso bate-papo. Ó, Cássio, Cássio, se você fizer um negócio comigo, vamos fazer o seguinte combinado. nesse negócio você coloca, você pega e coloca 1,5 milhão de reais nesse negócio, tá? Que se você, se der tudo errado, der um problema geral, der uma grande crise, der uma quebradeira na gente, eu garanto esses 1,5 milhão e te devolvo. E aí, quando você vai ver no fim das contas, vai lá ver a minha conta bancária, eu tenho 56 mil reais e eu te disse que eu garanti 1,5 milhão. Faz sentido um negócio desse? Faz sentido? A lei autoriza, a lei permite, eu não tô dizendo que nada é ilegal, que eles estão escondendo informação. Não, mas é assim que funciona mesmo. Ele diz, ó, te garanto 1,5 milhão, mas eu tenho 56 mil. Só que como ninguém vai olhar o relatório, ninguém sabe disso. Entende? Então, quando você conta com essa garantia da FGC, você tá contando com algo muito frágil. Muito frágil. Por que é muito frágil? Porque o FGC americano, o FDIC, quebrou em 2008. E é muito fácil quebrar. Vinícius, como que acontece se um banco médio, nem é um banco grande, se um banco médio quebrar aqui no Brasil, fora falência? Como assim? Como é que eles vão dar conta de pagar todo mundo? Pois é, eles não vão pagar todo mundo. Por quê? Porque isso está autorizado de forma regulamentar, na legislação, por lei. Eles só pagam até o limite que eles têm de dinheiro em caixa. ponto final. Depois disso, o FGC quebra. Como aconteceu lá nos Estados Unidos em 2008. 68 bancos faliram em 2008 nos Estados Unidos por causa da crise financeira lá. Um dos maiores bancos do mundo, o Lehman Brothers, faliu em setembro de 2008. E o FDIC, que é o FGC americano, quebrou. Se quebraram bancos americanos, um dos maiores bancos do mundo, por que bancos no Brasil não vão quebrar? Vamos deixar de ser inocentes, gente. Então a gente tem que se preparar para isso. por isso que o investidor sempre em alta nunca coloca um centavo em um investimento bancário, porque uma crise financeira acontece assim, é feito cascata, e aí vai levando tudo que vem pela frente. Lá nos Estados Unidos, o FDIC, ele era estatal, ele era do governo. Então, o que o governo teve que fazer? Como a empresa era do governo e quebrou, o governo teve que pagar a conta, porque era uma empresa do governo, e aí o governo pagou todo mundo. agora, no Brasil, pergunta-se o FGC é do governo. O FGC é uma instituição privada, perdão, não é uma instituição pública, é uma instituição privada, autorizada a funcionar pelo governo federal, mas é uma instituição privada. Será que com tantos problemas no país, o governo vai se meter a querer pagar os investidores por causa de uma quebradeira nos bancos? não sei. Primeiro, depende de quem vai estar no governo quando isso acontecer. Segundo, o meu resultado, a responsabilidade é minha, eu não fico contando com os outros para eu ganhar alguma coisa. Eu faço acontecer, eu tenho o poder de decisão, eu não sou vítima. Então, eu preciso me blindar desses problemas e dizer, ó, isso aqui não vale a pena. Por quê? Porque eu não quero simplesmente perder todo o meu dinheiro por alguma interpretação que eu tive de que, poxa, o FGC me garante. Na verdade, garante coisa nenhuma. Por quê? Porque ele tem 3,78% de tudo, de absolutamente tudo que ele garante. E eu não sou louco de contar com isso, tá? Então, entenda que investir por meio de uma corretora de valores independente pode ser até mais seguro do que por meio do banco. É só você ter acesso aos dados corretos que pouca gente sabe, que pouca gente fala. Por quê? Você acha que é agradável estar falando assim das maiores instituições do país? Não. Pouca gente tem coragem de falar isso. Mas eu falo. Por isso que eu não tenho parceria com ninguém. Porque o meu foco é em quem está me ouvindo, me escutando, me assistindo. Eu me comprometo contigo, não com nenhuma outra instituição. Entende? Só que isso você não escuta por aí. Isso você não vê por aí. E aí você pode perguntar, tá bom, Vinícius, mas se eu tiver algum problema na corretora, a quem que eu recorro? Tem como eu recorrer? Sim ou não? Sim. Pouca gente sabe disso também. Mas existe algo chamado mecanismo de ressarcimento de prejuízos. O que é esse mecanismo de ressarcimento de prejuízos? O mecanismo de ressarcimento de prejuízos nada mais é do que um mecanismo criado pela Bolsa de Valores aqui, que é custodiado, não, que é tocado por uma parte da Bolsa que se chama Bovespa Supervisão de Mercados. Se você colocar no Google MRP, Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, você já vai ver, o primeiro link vai aparecer esse aqui, e aqui explica como tudo funciona. Basicamente, se você tiver algum problema, algum problema na corretora, por exemplo, que tipo de problema? Ah, eu tinha dinheiro parado na corretora e aí aconteceu, simplesmente o meu dinheiro foi investido em algum lugar e não foi o que fiz. Você pode vir aqui, enviar a sua reclamação. enviar a sua reclamação e aí o investidor pode ser ressarcido até o limite de R$120 mil por reclamação. Entende? E aí o MRP ele dá uma sequência. Primeira coisa, sabe o que fazer para acionar o MRP? Primeiro procura a corretora, tenta resolver lá se tiver algum problema. Eu nunca tive nenhum problema desse, mas caso tenha, existe um ponto seguro aqui. E aí, se não conseguir resolver na corretora, aí faz uma reclamação, clica aqui em enviar a reclamação, vai ter uma entidade específica que vai analisar o caso, que vai conversar com a corretora, que vai fazer auditoria na corretora e aí se porventura você tiver razão, você foi lesado por algum motivo, eu comentei um caso, tem vários outros casos, dá para ler ali no site depois, tá? Eu só não quero alongar muito aqui, lendo tudo isso e tal, dá para consultá-la depois, mas aí você pode ser ressarcido até o valor de R$120 mil por operação reclamada, ou seja, por reclamação. E essa é a terceira vantagem, a primeira vantagem que eu comentei, na verdade é a quarta vantagem, a primeira vantagem que eu comentei das corretoras independentes, é o que? Diversidade de investimentos. Segunda vantagem, é o que? Custos menores, taxas menores ou zero. Terceira vantagem, a usabilidade, a facilidade em usar a plataforma da corretora. Quarta vantagem, por exemplo, é o que? Eu ter o mesmo nível de segurança ou quem sabe eu ter um nível de segurança até menor do que investir pelo banco, porque eu não estou contando com o FGC, eu estou contando com o MRP que tem um outro tipo de estrutura muito mais avançada para mim. Qual seria uma desvantagem de eu investir por meio de corretoras independentes, Vinícius? Só tem uma, comodidade, tá? Se porventura você tem conta aberta em um banco que é muito mais fácil, você está tudo dentro do banco ali, não precisa transferir para a corretora nem nada. Se para você é um horror, é um caos fazer uma transferência para a corretora, aí você fica no banco. Só que na minha visão é muito mais custoso, é um custo que não é inteligente. Digita os teus dados da tua conta na corretora, transfere para lá e faz os investimentos. Simples, assim, muito fácil, muito rápido. Então é uma desvantagem que eu só elenquei para não dizer que não tem nenhuma desvantagem, mas é o fator comodidade. E agora existe o PIX, e o PIX está sendo implantado em várias empresas, mas as corretoras elas estão em fase de implantação. Algumas estão aceitando, outras não estão aceitando ainda, então vai ter uma fase da transição. Por enquanto, ainda existe o TED, e aí o TED, que é a transferência entre bancos, você não necessariamente precisa pagar uma tarifa para fazer a transferência. Você pode usar os bancos digitais para conseguir fazer uma transferência a custo zero. Por exemplo, como que eu faço uma TED, uma transferência entre bancos da minha conta bancária para a minha conta na corretora que a gente vai abrir daqui a pouco. Como que eu faço isso? Muito simples. O que eu vou fazer? Basicamente, eu vou criar, esse é o processo que eu faço hoje, eu tenho uma conta no Banco Inter, eu uso o Banco Inter como banco digital, tem gente que gosta do Nubank, tem gente que gosta do outro banco, está tudo bem. Eu tenho uma conta no Banco Inter. Então o que eu faço? Eu gero um boleto lá no Banco Inter e eu pago o valor que eu quero investir, eu pago esse boleto do Banco Inter e aí no intervalo de um dia entra na minha conta no Banco Inter. O Banco Inter ele não cobra taxa, ele não cobra tarifa para TED, para transferência entre bancos. Então, do Banco Inter eu transfiro para a corretora e eu consigo fazer essa TED a custo zero, absolutamente custo zero. Então você não precisa ter custo com TED, muita gente acha, não, a desvantagem é que eu vou ter que fazer uma transferência para a corretora. não, você pode fazer isso a custo zero, tá? Então eu te expliquei todo o cenário, o que é uma corretora, quais são as corretoras que tem as menores taxas, quais vantagens, desvantagens, nível de segurança, eu te mostrei que é o mesmo, que está mais seguro do que investir pelo banco. Agora, Vinícius, quais corretoras tu utiliza? Quais corretoras você usa? Eu uso a Clear e o BTG Pactual Digital, tá? Clear para ações, fundos imobiliários e títulos públicos e o BTG Pactual Digital para a minha reserva de liquidez para investimento em dólar e investimento em ouro porque na minha visão os melhores veículos nesse momento para mim, com base no meu contexto, estão ali, tá? Mas, todas as outras corretoras também que eu comentei durante alguns minutos atrás também são aplicáveis e a gente pode utilizar sem problema nenhum, tá? Vamos para a prática agora. Duas coisas, como que eu faço a abertura da minha conta na prática e onde que eu clico para investir, onde que eu clico para fazer os meus investimentos. Então, vamos lá. Esse é o tema a partir de agora. O que você precisa para abrir uma conta na corretora na prática? Você precisa, basicamente, de um documento oficial com foto, você precisa de um comprovante de residência e precisa dos dados de uma conta bancária sua. Só isso, tá? Documento oficial com foto, comprovante de residência e os dados de uma conta bancária sua. Tendo isso em mão, você consegue fazer a abertura da conta em menos de 10 minutos. É totalmente gratuito, muito rápido e totalmente online a abertura da conta na corretora, tá? Por que cargas d'água que você tem que reformar os dados bancários? Vinícius, esse negócio aí não tem perigo, não tem o risco de roubarem meus dados? Não, olha só. Por que que tem que colocar os dados bancários? Isso é um mecanismo, na verdade, de segurança. Como assim, mecanismo de segurança? Seguinte, quando você vai abrir uma conta na corretora, a corretora pede para você informar os dados de uma conta bancária no seu nome e no seu próprio CPF. Por quê? Porque você só vai poder enviar dinheiro para a corretora dessa conta bancária que você cadastrar. E só vai poder resgatar dinheiro que você tem na corretora, na sua conta lá na corretora, para essa conta bancária que você cadastrou. Por quê? Medida de segurança. Se porventura, alguém vem e hackeia a tua senha, hackeia a tua conta, rouba a tua senha, ele vai lá e entra na corretora, quer sacar o dinheiro para ele e não consegue, porque está cadastrada uma conta no teu próprio CPF. Entende? Nunca vi um episódio desse acontecer, mas caso aconteça, tem esse mecanismo de segurança. Ah, Vinícius, quero cadastrar três contas minhas. Não tem problema. Na hora de abrir a conta, eu cadastro uma e depois que eu fizer a abertura da conta, eu posso incluir outras contas bancárias. Aí eu posso incluir a minha no banco tradicional, a minha no banco digital, a outra que eu abri um tempo depois. Não tem problema, zero estresse. mas tudo isso é um mecanismo de segurança para mim, tá? Tudo isso é um mecanismo de segurança para mim. Por isso que eu tenho que informar os dados bancários. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui justamente um processo passo a passo. Eu já abri contas, contas em corretoras várias vezes. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou te mostrar agora um trecho de um outro vídeo que eu fiz sobre corretoras, algum tempo atrás, alguns meses atrás, em que eu mostro passo a passo da abertura da conta e exatamente esse mesmo processo que você pode fazer, tá? Eu vou te mostrar na corretora Clear, que é a corretora que eu uso hoje, mas o processo é praticamente igual em qualquer corretora, tá? Vou jogar agora na tela do computador para você conseguir ver tudo isso, tá? Todo esse passo a passo, tá bom? Então, agora eu vou te mostrar como a gente faz uma abertura de uma conta em uma corretora na prática. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, www.clear.com.br e eu vou acessar o site da corretora Clear. Em primeiro lugar, eu quero falar, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nenhuma ligação com nenhuma instituição financeira, seja banco, seja corretora, nada. É que eu utilizo a corretora Clear para investir o meu próprio dinheiro, a maior parte do meu dinheiro está investido por meio dessa corretora e simplesmente por isso eu vou te mostrar como abre uma conta, como a gente abre uma conta nela. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em Abra Sua Conta. Aí eu vou ser redirecionado para essa página aqui onde eu tenho que preencher nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento e o telefone celular. Estando com tudo preenchido, eu vou clicar em Próximo. Aí eu vou ser redirecionado para essa página aqui onde eu vou ter que colocar os meus documentos. Então, eu vou ter que selecionar qual documento que eu quero preencher aqui, se é o RG, se é a CNH ou se é um registro nacional de estrangeiro. No meu caso, eu vou escolher a CNH e aí eu tenho que colocar os dados do documento oficial com foto. E preencher aqui esses campos. Quais são esses campos e o que quer dizer cada um deles? Primeiro, sou uma pessoa vinculada a XP Investimentos, considerando todas as filiais da XP. Sou US Person. Aqui embaixo já tem uma explicação para a gente. O termo cidadão norte-americano de US Person abrange as seguintes condições. Possuir cidadania ou residência norte-americana, ter nascido nos Estados Unidos, possuir endereço nos Estados Unidos, ter permanecido por mais de 180 dias lá nos Estados Unidos, ter algum vínculo societário com alguma instituição americana ou possuir qualquer patrimônio mantido nos Estados Unidos. Se sim, eu marco essa caixa aqui. Se não, eu deixo ela desmarcada. Próxima opção, sou uma pessoa politicamente exposta? Se tu tiver algum tipo de relação com política, acessa essa instrução aqui da CVM para ver se tu te enquadra nessa situação. Se não tiver nada a ver com isso, deixa essa caixa desmarcada. E essas duas caixas de baixo são se a gente gostaria de receber oportunidades e notícias sobre investimentos por e-mail, o que eu não quero receber por WhatsApp, o que eu também não quero receber. Vinícius, não sei o que é o código de segurança da CNH. Se tu tiver alguma dúvida, é só vir nesse ponto de interrogação do lado que ele mostra exatamente o que é, certo? Todos os campos. Com todos os dados preenchidos, eu clico em Próximo. Após isso, eu sou redirecionado para essa página aqui onde eu tenho que preencher meus dados bancários. O que eu tenho que preencher aqui? O número do banco, o tipo de conta que eu tenho, se é conta corrente, poupança, os dados da minha conta bancária, agência, sem o dígito final, ou seja, composta por quatro números, conta corrente, dígito da conta, qual minha renda mensal, quanto que eu tenho em aplicações financeiras. Lembrando, qualquer dúvida eu só vir aqui nas interrogações. Se eu tenho algum outro tipo de rendimento, se eu tenho bens imóveis, se eu tenho bens móveis e assim por diante. Logo abaixo, eu preciso preencher qual a origem dos meus recursos que eu vou investir. Se é de rendimentos oriundos de ocupação profissional, herança, doação e assim por diante. E em quais áreas eu pretendo investir na Clear? Eles pedem para que a gente responda essa pergunta. Com tudo preenchido, a gente clica em próximo. Aí a gente vai para uma página de ocupação profissional, onde a gente tem que colocar todos os nossos dados profissionais no cadastro. Depois de tudo estar preenchido, é só clicar em próximo. E pronto, cadastro finalizado. Aqui diz o seguinte, seus dados estão em análise e você está a um passo de começar a operar com a Clear Corretora. Se seus dados forem aprovados automaticamente, você receberá seu login, que é o próprio CPF, uma senha e uma assinatura eletrônica. E estará pronto para começar a investir. A senha serve para acessar a conta na corretora. A assinatura eletrônica é mais uma medida de segurança, que serve para eu confirmar ou não cada investimento que eu for lá e fizer depois que eu logar na minha conta na corretora. Enviaremos uma resposta em até 48 horas úteis. Isso por quê? Porque todos esses dados, as corretoras, elas cruzam com os dados da Receita Federal. E caso seja necessário, você receberá um e-mail solicitando a cópia de alguns documentos. Em caso de não recebimento, pedimos que verifique a lixeira ou caixa de spam. Então, talvez, se o cruzamento de dados com a Receita Federal não der certo, eles podem pedir a cópia do documento oficial com foto e também um comprovante de residência. E rolando a página aqui logo abaixo, a gente já vê que eles pedem o preenchimento de um formulário para a gente descobrir o nosso perfil de investidor conforme os critérios da própria corretora. Depois, tem as orientações para a gente fazer uma transferência para começar a investir por meio da corretora. Aqui tem todo o passo a passo. E depois, tem uma propaganda deles aqui. Eles pedem uma avaliação. Eu fiquei satisfeito. Foi extremamente rápido essa abertura de conta. Então, vou dar uma nota máxima aqui. Deixa eu mostrar para vocês agora como que a gente faz o login, como que a gente entra na corretora. Então, basicamente, quando a gente finalizar, conseguir abrir a conta na corretora, vai chegar esse e-mail com login, senha, assinatura eletrônica e os dados para eu fazer uma transferência para a corretora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses dados e ver, poxa, quanto eu quero investir agora? Ah, eu quero investir 500 reais, mil reais, 10 mil reais, 1 milhão de reais, não sei, cada um vai investir uma quantidade. Eu vou pegar, vou transferir, fazer um TED, uma transferência para essa minha conta lá na Clear. Feito isso, dentro de 15 minutos, a partir do momento que eu fizer a TED, vai aparecer o meu dinheiro lá na plataforma da corretora. Então, eu vou precisar logar na corretora, eu vou precisar entrar na corretora. E é isso que eu vou te mostrar agora. Como que a gente faz isso? Aqui, está aqui na tela do computador, basicamente, esse é o link de acesso que vai estar lá dentro do e-mail. Então, para você conseguir fazer o login na corretora, você vai ter que entrar aqui, preencher o seu CPF, a sua data de nascimento e a sua senha que você recebeu no e-mail, tá? Eu vou entrar aqui para te mostrar. Aqui, exatamente isso aqui, isso é uma conta que eu tenho só para aulas, tá, gente? E aí, eu vou ver meu patrimônio, não transferir nada para essa conta na corretora, então, meu patrimônio está zerado. Se eu tivesse feito uma transferência para a minha conta na corretora, o que é que apareceria aqui para mim? Deixa eu até aparecer aqui no cantinho, vou aparecer pequenininho aqui no cantinho. O que é que apareceria aqui para mim, tá? Apareceria o valor que eu investi, e aí, a partir disso, eu posso fazer meu investimento. Então, eu vejo, poxa, onde que eu quero investir agora? Eu quero investir em renda variável? Quero investir no Tesouro Direto? Poxa, onde que eu vou investir? Ah, eu quero investir em renda variável. Beleza, então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em meus ativos, e vou clicar. Se eu quero investir em Tesouro Direto, eu venho aqui no Tesouro Direto. Se eu quero investir em renda variável, em ações, ou em fundos imobiliários, por exemplo, eu clico aqui nessa aba de Swing Trade. A gente não vai fazer Day Trade, não vai comprar e vender ações no mesmo dia, porque isso só faz perder dinheiro. Então, eu vou vir aqui, porque eu quero comprar uma ação, quero comprar um fundo imobiliário, aí ele quer me explicar como que funciona, tem tutoriais, é bem interessante, bem intuitivo, tá? E aí, eu entro nessa plataforma aqui, ó, e aí, poxa, por exemplo, eu tô entrando pela primeira vez na minha conta, não tem nenhum ativo, nenhuma ação, nenhum fundo imobiliário aparecendo aqui. Então, pra eu conseguir comprar um fundo imobiliário, comprar uma ação, eu vou ter que clicar aqui, ó, adicionar ativo, por exemplo. Aí ele me dá várias opções aqui, ó, várias ações. Por exemplo, digamos que eu já tenha na cabeça que eu quero investir, vou falar uma ação famosa, aqui, ó, tá? Só pra gente não, sem nenhum objetivo de dizer que é boa ou ruim, só que todo mundo conhece. Vou pegar uma ação da Petrobras, tá? Não sei o código, vou digitar aqui, ó, Petrobras, ele vai me dar as opções. Então, eu entrei aqui nessa ação da Petrobras, vou clicar em adicionar aos ativos. Opa, olha só, o que que apareceu aqui pra mim? O nome disso aqui é uma boleta, ó, utiliza a boleta para enviar suas ordens de compra e venda. É muito intuitivo o processo, gente, ó, isso aqui é uma boleta de compra ou venda. Então, o que acontece? Ó, eu, clicando nesse mais aqui, ó, eu consigo ver quanto que as pessoas estão querendo, nesse lado azul, quanto que as pessoas estão querendo pagar pra comprar ações da Petrobras, esse tipo de ação aqui, e quantas pessoas, por quantas pessoas estão querendo vender ações da Petrobras? Então, quem tá querendo comprar, tá querendo a 21,51, 21,50, 21,49, agora, nesse horário, a bolsa de valor está fechada, tá, porque agora são quase 10 horas da noite, mas, é, a bolsa fica aberta das 10h30, aproximadamente, até as 6 horas da tarde ou até as 5 horas da tarde, depende do ano, da estação do ano, do período do ano, tá? E aí, quando tiver, é, durante o dia, as coisas acontecendo, aqui eu consigo ver todo o preço que todo mundo quer pagar pra comprar, o preço que todo mundo quer, é, pra vender ações que já tem da Petrobras. Então, o que é que eu tenho que fazer pra eu comprar uma ação? Muito simples, tá? Eu vou vir aqui, ó, o tipo de ordem que tá marcado aqui, ó, é a mercado. O que que isso significa? Essa é a ordem que eu uso, que, basicamente, eu vou comprar uma certa quantidade de ações, aqui eu vou preencher 100 ações, vou preencher mil ações, vou preencher 500 ações, e aí, eu vou comprar pelo menor preço possível, o menor preço que alguém aceita vender essa quantidade de ações da Petrobras. nesse caso, se fosse agora, eu clicaria agora em comprar aqui, tá? E, eu ia ter que digitar a minha assinatura eletrônica pra confirmar essa operação de compra, tá? Só que o mercado tá fechado, diz aqui o aviso, ó, eu não consigo fazer isso agora. Mas, basicamente, seria preencher a quantidade e clicar aqui em comprar. Se eu já tivesse ações da Petrobras, eu clicaria nessa aba de venda, faria exatamente a mesma coisa. Quantas ações eu quero vender? Ah, 200, quero vender 500, quero vender 100, poxa, vou lá e aperto em vender. Pronto, simples assim. Automaticamente, a compra e a venda vai acontecer. Mas, Vinícius, eu não tenho, por exemplo, eu vi ali que 100 ações é 2.151, só que eu sei que eu tenho que diversificar em várias ações, eu não tenho 2 mil reais pra investir só em uma ação, zero estresse, não tem problema. Eu venho aqui, ó, olha só, eu venho aqui e clico em inovativo, aí, eu coloco que eu quero comprar ações da Petrobras, o mesmo código, só que eu coloco o F no final, e aí, eu consigo comprar de 1 a 99 ações. Então, eu vou vir aqui nessa Petri 4F, Petri 4 é o código da ação, vou abrir aqui, tá? Abrir aqui, e aí, essa Petri 4F, eu consigo selecionar de 1 a 99. Então, quanto dinheiro eu preciso pra investir em ações? Olha só, nesse caso da Petrobras, 21 reais. Se eu quiser vender 13, porque nesse caso eu tô na venda, cor vermelha, né? Se eu quiser vender 57 e assim por diante. Se eu quiser comprar, só mudo a aba e coloco a quantidade que eu quero e pronto, resolvido. Clico em comprar, coloco lá minha assinatura eletrônica e pronto, comprei essa ação. Se eu quiser fazer isso com fundo imobiliário, vou colocar um exemplo aqui de fundo imobiliário, Viu G11, eu venho aqui e faço exatamente a mesma coisa, ó, quero comprar, aqui nos fundos imobiliários não é de 100 em 100, então sempre é de 1 até a quantidade que eu quiser. Quero comprar 1, 9 cotas, 127 cotas, comprar ou vender aqui na aba venda e ponto final. Zero estresse, absolutamente nenhum problema, tá? No caso da Clear, ela não oferece o investimento que eu considero mais ideal para investimento em dólar, investimento em ouro, seria no BTG. Mas basicamente o que eu vou ter que fazer é um processo muito semelhante, eu vou ter que vir aqui nos ativos, nos investimentos, no caso da Clear, ela não oferece fundos de investimento, eu ia clicar em fundos de investimento e aí eu ia ter que analisar, ver a política de investimento do fundo, quais as taxas cobradas, qual o nível de risco daquele fundo e aí eu vejo se vale a pena com base na estratégia que eu sigo. mas os botões que eu tenho que apertar é isso aqui, gente, não tem absolutamente nenhum mistério qualquer pessoa investir por meio de uma corretora de valores independente, não tem mistério nenhum. Eu vou te mostrar agora o passo a passo para tu investir o teu dinheiro aqui, certo? Justamente esse mesmo passo a passo tu pode replicar porque o processo é basicamente o mesmo nas outras corretoras. O que tu vai ter que fazer? Vou fazer o login aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu fiz o login na minha conta no BTG Pactual Digital, entrei aqui no meu portfólio, vai direto para o meu portfólio, eu vou clicar em investimentos, fundos de investimentos e aplicar, certo? Eu mandei um valor simbólico aqui, que é o valor mínimo para quem já investe nesse fundo para eu mostrar para vocês como é que funciona. Então eu vou vir aqui em pesquisar por fundo. Na verdade, eu já sei o nome do fundo, né? Mas a gente pode vir aqui em categoria, vai vir em renda fixa, tá? Que é o investimento de renda fixa. Vamos vir na subcategoria. Renda fixa, cadê o fundo daí? Pós-fixado. Vou entrar aqui no pós-fixado. E aí vão aparecer os fundos aqui para mim, eu vou ter que encontrar ele. Aqui, é este aqui, BTG Pactual Digital, Tesouro Selic, simples, fundo de investimento de renda fixa. É esse aqui o fundo de investimento que eu utilizo, lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, mas que eu utilizo para investir o meu dinheiro para reserva de liquidez, certo? E para um dinheiro que eu vou ter que resgatar ou quero ter a possibilidade de resgatar em até dois anos. Então, eu vou clicar aqui em cima dele e aqui vão aparecer algumas informações para mim. E eu posso ver aqui em intervalos é três meses a rentabilidade, seis meses, doze meses, que a rentabilidade dele é bem em linha com o CDI. Eu posso ver que a rentabilidade dele comparada ao CDI é igual, até superior nesse mês, mês anterior deu igual, no ano deu igual, doze meses deu praticamente igual, certo? E aqui eu consigo ver mais detalhes do fundo, se eu quiser saber mais detalhes. Eu vou entrar aqui então para a gente ir para a prática, eu vou clicar aqui e investir agora. Então, vai abrir essa caixinha aqui de aplicação. Abrindo aqui a caixinha de aplicação, quanto que eu mandei para a corretora só para fazer uma exemplificação aqui para a gente? Cem reais. Então, eu vou digitar aqui, nem preciso, eu vou colocar aplicar saldo disponível, certo? Automaticamente, ele já puxou o próximo dia útil como data de aplicação, porque agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, já passou das treze e meia da tarde, que é o horário limite para a aplicação. Então, como eu já tenho investimento nele, eu posso investir de cem reais. Se eu não tivesse, a aplicação mínima seria de quinhentos reais. Então, eu vou clicar aqui em continuar e aí, eu vou ter que digitar o token de seis dígitos. Onde que está esse token? Está no aplicativo que eu preciso fazer o download do aplicativo da corretora. Eu vou olhar aqui no meu celular e vou digitar o token. Vocês podem ver, não tem problema nenhum porque ele muda, esse token é um código que muda a cada trinta segundos. Então, aqui tem um resumo para eu tomar a decisão, data da aplicação, valor ok, confirmar. Cliquei em confirmar. Ele vai carregar e pronto. Operação concluída com sucesso. Comprovante de solicitação enviado para o meu e-mail. Clique em ok e resolvido. O meu dinheiro já está investido nesse fundo do tipo simples com taxa zero de administração. Depois de tudo isso, eu quero te dar um aviso extremamente importante. Eu acabei de colocar uma arma na sua mão. essa frase ecoa na minha cabeça faz bastante tempo porque eu ouvi essa frase do meu pai quando ele me ensinou a dirigir. Acredita? Verdade. Quando ele me ensinou a dirigir, ele me disse, ó, agora você sabe dirigir, eu estou te dando uma arma na tua mão. Você pode fazer o bem dirigindo um carro, você pode, isso pode ser muito bom na tua vida, isso pode te ajudar, até locomover mais rápido, viajar, etc e tal. Mas se você usar isso da forma errada, você pode se matar. Você pode ter perdas irrecuperáveis usando isso, fazendo isso. Então tenha muito cuidado. E nesse momento que você sabe como apertar o botão, como apertar o botão, basicamente você tem uma arma na sua mão. Eu te ensinei a como usar um negócio, algo, um mecanismo, você sabe como abrir conta, sabe onde clicar para fazer um investimento, você sabe tudo isso. Agora, você pode usar isso para o seu bem ou você pode usar isso para o seu mal. E às vezes sem nem saber que está usando para o seu mal. Você pode, na ansiedade de querer, investir logo, ir lá, meter os pés pelas mãos, achar que já entendeu como funcionam as coisas, ir lá e perder muito dinheiro. Ir lá e destruir uma boa parte do seu patrimônio por alguma burrada que você fez. Então entenda algo muito importante. Eu me sinto muito responsável por isso, por isso que eu estou dizendo isso aqui, tá? Eu te coloquei uma arma na sua mão. Você não pode deixar o tiro sair pela culatra. Ou seja, apertar botão é importante? Sim, eu te ensinei hoje a apertar botão. Só que não é isso que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Isso pode te fazer perder muito dinheiro se você não souber o que fazer. Certo, gente? Se você realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se clareou sua mente, você vai conseguir agir agora, porque agora tem conhecimento, faz o seguinte, aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, aperta nesse botão, clica nesse botão, porque assim esse vídeo chega para mais pessoas, a gente consegue ajudar muito mais gente com esse conteúdo aqui, tá bom? Pega também, compartilha com pessoas que você sabe que querem começar a investir, querem abrir uma conta e uma corretora, mas não tem segurança para isso, porque não tem conhecimento. Manda em grupos do WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui, tá? Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você passa a receber as notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente. Se você está me assistindo pelo meu Instagram, ou se não tiver também, arroba Marino Vinícius, arroba Marino Vinícius, aproveita e me segue no Instagram, porque lá tem muito conteúdo extra, conteúdo diário, tem lives de perguntas, respostas, de mentoria, você pode participar e tirar suas dúvidas lá comigo também, tá bom? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.